Oi tio Chico, boa noite. Boa noite a todos que estão participando do chat, da live. É uma honra estar participando com os colegas inscritos aí nessas altas horas. Obrigado, Bendejo. Frente a todas essas argumentações sobre os lançamentos das motos, a gente vai ver agora a nova XRE 300 Saara. Inclusive eu desriquei para o meu irmão para aguardar um pouquinho, segurar o dinheiro para ele comprar ela. E a gente vê a DAFRA e outros rumores de outros lançamentos de outros grupos. Enfim, eu tenho um consórcio, infelizmente fiz, já tenho alguns anos. Estou aí na espera de ser contemplado com a carta. Mas qual o seu posicionamento quanto a Lander? Outro dia eu trouxe essa discussão aí, um grupo lá do Biomotoka, nos comentários, melhor dizendo. E assim, a gente tem visto que a Marra tem um motor 155 cilindrado e conseguiu extrair muita potência, se não me engano, acho que são 19 cavalos. Só que possui algumas tecnologias que o motor 250 não tem, como a variador de válvula, a embreagem deslizante assistida, arrefecimento líquido. O que o senhor diz da nova Lander? Será que eles vão trazer com o ABS nos dois canais e o variador de válvula nesse motor 250? Se eu acho que eles vão aprimorar esse motor, colocando embreagem assistida e deslizante. Qual a sua opinião quanto à atualização da Lander frente aos lançamentos com uma XRE, sua principal concorrente? Bem, 10. Um beijo. Eu não tenho esperança nenhuma da Yamaha. Eu acho que eu sou o único criador de conteúdo que não... Eu já fiz um vídeo falando que seria legal, mas assim, se você me perguntar qual a expectativa que eu tenho, zero. Nenhuma. Eu acho que a Yamaha não vai fazer nada. Se ela fizer, eu vou bater palma, vou dizer assim, pô, legal, a Yamaha mandou bem. Mas eu não tenho expectativa nenhuma, velho. É a pior empresa do Brasil, cara. Tô falando sério. Eu tô dando a real mesmo. É o meu sentimento real. Eu não tenho birra nenhuma com a Yamaha. Zero birra. Não tenho birra nenhuma. Olha que eu indico o Lander. Eu indico todas as motos da Yamaha pra vocês. Eu indico todas. Eu continuo indicando. Mas fora a birra. Não tenho birra nenhuma com a Yamaha. Mas assim, uma empresa que não lança nada, não atualiza seus produtos, aumenta o preço e ainda entrega um produto com a qualidade baixa de acabamento, merece o meu respeito. Aí por que você indica, tio Chico? Porque ainda assim, ela produz motos com alta durabilidade. E ainda são opções pro brasileiro. Então eu indico. Então só é sinal de que eu não tenho birra com a Yamaha. Se eu tivesse birra com a Yamaha, eu não indicava nenhuma moto. Eu ficava aqui fazendo birrinha. E não é o caso. Mas eu preciso sempre dizer pra vocês. É uma marca que ela não respeita o brasileiro. Ela não investe. Pra quem acha que isso é investimento, não é. Ela simplesmente está compensando as perdas de 2020 a 2022. Porque 2021 ela diminuiu a produção. 2022 ela diminuiu a produção em 50% no primeiro semestre. É só olhar aí no Google. Vai olhando no Google aí. Pra vocês verem quantas vezes a Yamaha parou a produção das suas fábricas de 2020 a 2021. E vocês verem nas notícias aí no Google que ela diminuiu em 50% a produção das suas motos no primeiro semestre de 2022. Ano passado. Então ela somente está correndo atrás do prejuízo. De muito tempo parando linha de produção, diminuindo linha de produção. A Yamaha é uma empresa zero à esquerda aqui no Brasil. Entendeu? Então eu não tenho expectativa nenhuma. É zero. Eu sempre pergunto assim. Motor 250 da Landra. Sei lá, velho. Não tenho expectativa nenhuma. Landra 2024. Sei lá. Se lançar... Ok. Eu sei que a Honda vai lançar produto bom. A Honda tem pelo menos... Gente, olha. A Honda tem três produtos pra lançar. E aí vocês veem que... Aí tem gente que é estúpida. Não entende. Acha que eu sou... Ah, você se contradiz. Não. É exatamente a minha isenção. Eu não tenho birra com nenhuma montadora. Eu sou crítico de motos. Eu vou criticar as coisas boas e ruins que as montadoras fazem. Mas eu tenho todas as críticas quanto à política de negócio. Política de vendas da Honda. Preços e as práticas de mercado da Honda que são bizarras aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Porque a Honda faz o que quer. Mas uma coisa eu sempre disse pra vocês aqui. A Honda atualiza seus produtos. A gente sabe que quando lança alguma coisa na Europa ela vai chegar aqui em dois anos. A gente sabe disso. A maioria dos seus produtos que coexistem aqui na Europa. Claro que eles não lançaram a Rebel, por exemplo. A Rebel é uma moto que eles deveriam ter lançado aqui no Brasil. E cagaram. Não lançaram. Nunca lançaram. Nem a 500 nem a 1100. Mas quando a gente falou da CB500X que foi lançada na Europa. Que hoje nós temos com a roda 19 na frente. Veio pro Brasil dois anos depois. NC750X lançou na Europa. Dois anos depois estava aqui no Brasil. Africa Twin veio pro Brasil. Agora a gente viu que vai ter a Transalp 750 juntamente com a Hornet 750. São motos que virão pro Brasil. Provavelmente entre este ano e o ano que vem. Então nós temos três lançamentos pra chegar no Brasil. Só da Honda. Certos. Transalp 750. Hornet 750. São motos de 92 cavalos. E a nova XRE. Entendeu? Então são três lançamentos que a Honda vai trazer. O que a Yamaha tem... Vocês tem alguma coisa em mente que a Yamaha vai trazer? Diz aí. O que a Yamaha vai trazer? Nada. A gente fica especulando aqui. Ah, a nova Lander. Nova Fazer. É uma especulação muito distante. E com a grande probabilidade da gente se decepcionar. Então eu sou muito honesto com vocês. Por isso que eu disse. Sem birra. Porque eu continuo indicando as motos da Yamaha. Então sem birra. Eu não tenho expectativa nenhuma para a Yamaha do Brasil. Zero. Se lançar alguma coisa legal. Vou bater palma. Vou ficar feliz. Vou parabenizar. Mas a Yamaha é uma empresa lixo. Lixo. Aqui no Brasil. Lixo. Ela simplesmente faz o que tem que fazer. Ela aumenta a produção quando a Honda diminui a produção de alguma moto. Ela aumenta o preço na hora que tem que estar quebra-pau. Ela aumenta o preço das suas motos. Ela continua fazendo moto que enferruja fácil. Ela continua fazendo moto com a tampa lateral do motor. Principalmente as 250 com acabamento porco. Ela continua fazendo motos que se você olhar os plásticos. Por muito tempo. Fura. Arranha. Só de olhar. Ela continua fazendo moto que o acabamento das motos. Principalmente o acabamento dos plásticos. É tudo mal feito. É tudo mal acabado. Pode olhar aí um FZ15. Olha aí o acabamento. O encaixe das peças de um FZ15. A Yamaha é uma empresa porca. Ela faz tudo de forma porca. Poderia ser uma empresa de primeira. Por quê? Porque faz produto de alta durabilidade. Os motores Yamaha são muito duráveis. São motos que eu digo. Pode trabalhar. Pode rodar. Vai que dura. É durável. Você vai pagar por um produto da Yamaha e ele vai durar anos. Isso é certo. Mas quando você vai olhar o acabamento porco. Acabamento porco. Igual a cara dos caras lá da direção da Yamaha. Acabamento porco. Enferruja fácil. Quem tem moto em Yamaha e mora numa cidade litorânea, em pouco tempo a moto vira pó. Entendeu? Ela não precisa nem morar numa cidade litorânea. Basta deixar chuva ácida e tudo mais. A moto enferruja rápido. Então, são essas críticas que eu faço em Yamaha. Eu não tenho nenhuma expectativa quanto em Yamaha. Eu sei que vocês têm curiosidade da minha opinião sobre a nova Lander. Se essa moto será lançada agora. Se vai ter nova Lander. Zero expectativa. Então, melhor ainda. Porque se eu não tenho expectativa nenhuma, talvez a surpresa seja boa. Mas sabe qual a minha aposta? Eles podem até lançar uma moto legal. Mas sempre vai ter um porém. Ou a moto vai faltar coisa. Ou a moto vai ter uma ABS só na roda. Vai ter alguma coisa assim pra você dizer. Pô, velho. Que economia idiota. A Yamaha, ela tem mania de fazer umas economias estúpidas. Porque é típico. É típico desses caras da Yamaha. Tipo, pô. Bota uma ABS nas duas rodas, demônio. A XRE tem ABS nas duas rodas há anos. Por que não bota ABS nas duas rodas na moto? Desgraça. Aí eles dizem. Olha a cretinice. Ah, porque é uma moto trail que é mais seguro colocar a ABS só na roda adiante. Não, mentira. Isso é cretinice. Bota um comutadorzinho que é uma coisa simples. Desliga a roda. O ABS na roda traseira. Pronto, acabou. Mas deixa o ABS nas duas rodas, nos dois canais. É porque eles querem economizar. Gente, a Yamaha é uma empresa porca. É aquela economia porca. Sabe? Tipo um restaurante que você paga um preço normal. Mas é sujo. Sabe? Sujo. E usa aquele... Aquela... O produto é até de qualidade. Sabe? Você vai comer um produto gostoso, de qualidade. Produto bom, de qualidade. Mas é sujo. Sabe aquele restaurante que tem aquele... Aquela mesa vagabunda. O talher vagabundo. Sabe? O ambiente é sujo. Mas a comida é gostosa. Mas que você fica assim com vergonha de levar um parente, de levar um amigo, porque o ambiente é sujo. Aí alguns dizem... Ah, é vintage. Vintage nada. É porque é porco mesmo sujo. É a Yamaha. Entendeu? É isso. A Honda já é diferente. A Honda tem um ambiente bonito. Não é um ambiente premium. É aquele ambiente mais bonitinho, né? Tem uma pinturazinha e tal. Mas a comida é ruim. E é cara. A CIDADE NO BRASIL